Música A tropa do crack de rolê no space O switch dourado reflete na bag Enguita, medusa, jacaré na blusa Só fecha a blusa, mano, quem manja é do swag A tropa do crack de rolê no space O switch dourado reflete na bag Enguita, medusa, jacaré na blusa Só fecha a blusa, mano, quem manja é do swag Bitch, pode vir pra cá, tô sozinho Quero que o rapa liga a mim Entra na banheira cheia de linho Seguindo só liga pro meu dinheiro Quer ter meu swag, coitadinho Só porque eu tenho uns contadinho Mas você pode ficar calminho Que nenhuma delas do afim Eu tô de Versace nessa bens Eu já tô sem tempo pra esses zens Sem falar de droga, parabéns Só que o meu flow você não tem Sobre esse beat não tem que falar Grave que faz seu beat estourar Com a minha gangue você quer tentar A casa santou que te faz é pensar Ela já sabe coisa Tu não pega essa beat Já fora que eu coloco um zão Cê lota com fogo, eu sou um bombeiro Eu deixo sua mina igual um e-dã Eles zoaram, zoaram, zoaram Chegaram e falaram, eu sou o seu fã Você só fala sua vida é falsa Minha banca só fuma planta de maçã Pega esse drip do pai Eles me julgam, me julgam demais Só que eles não fazem o que o zão faz E aí 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 E aí